E aí, beleza pessoal? Continuando a série da Goa de Arma do Replay Games Com a minha Blade of Athena que eu fiz Ares Nossa, agora que eu notei o brilho Que praga, hein? Vai que dá Nossa, eu pensei que tinha um baú ali Cara, esses carinhas aqui estão muito bugados Olha a roupa deles Tinha que ter feito o rig direito, hein? Sempre tem uns baúzinhos escondidos aqui Posso esquecer alguns Que é igual a de um... Eu sei quase todos, mas é ruim de se lembrar Só vamos descobrir se eu chegar no final com todos os... Penas Coelho de Borgo, né? Maldição Tchau Ah, aqui não tem nada Cara, só estou pensando naquela parte Dos clones Oh, que praga Estou quase chegando ao máximo Não agarrou não Deve ser pena, certeza Certeza que é pena Pegou no pé Tinha que ser orbe Bugar vazio Aí, ó Como que está bugado Eles fizeram isso totalmente errado Tá aí, o Minotauro Esse aí está com a textura que eu fiz É mais rápido assim mesmo Vai no Poseidon mesmo Não, ali eu já fui, cara Pra cá Pensei que era uma caixa Quer dizer baú Caramba, daqui já pega Que merda, hein Agora vai aumentar um pouco da vida Olha a demora Pena De Fênix Ah, já morreu Não, não dá pra falar naquele buraco, não Mas Não, tinha que ser orbe É, eu ia esquecer Dessas casinhas aqui, né Olha a merda Que ia dar Não, aqui não tem nada Eu acho que daqui eu já vim Eu já passei aqui Eu já vi Quero pegar o baú. É a mesma textura do Guard 2. Eles apenas reutilizaram tudo do Guard 1. Pelo menos deu certo. Sério, eu acho que eles não tiveram tanto trabalho para fazer o Guard 2. Muita textura eles reutilizaram do 1. Muita coisa. Não é para o que quiser não. Todo cenário de Atenas eles podem ter reutilizado para fazer a Hordes. Tem muita coisa de Atenas que combina com a cidade de Hordes. Começou. 5 colobos. Pô, ficou no meu caminho, hein? Vem cá, você é infeliz. Vamos lá. Finalmente morreu, agora são dois Pô, peguei o carinha errado Que praga Finalmente hein, vou matar essas praguinhas aqui logo Deixa Eu lembro que dava pra quebrar um desses portões aqui Só que eu não lembro qual É, é aqui mesmo Não é aqui Ah é aqui Achei o local Eu pensei mesmo que seria a pena outra coisa O God 1 tem mais baú do que o God 2 Infeliz todo bugado ali Pô, tanto assim Pô, pensei que dava pra quebrar a estátua de Atena Ah, suicida Cara, ali é uma galinha, eles botaram a textura de uma galinha, sério Eu não entendi o que isso tem a ver com a cidade de Atena Dá uma explorada legal no mapa Já usa pra treinar por 100% Tem que fazer no PS3 pra pegar os troféus Da versão japonesa Vão vir aqui primeiro e depois eu atrás daquela galinha Eu tenho que voltar isso tudo de novo E aí eu pego as coisas que tem que pegar Nossa, o brilho aqui tá parecendo Ray Tracer Odeio, cara Aquele sorra, via escadinha, todo lerro Nesse daqui acho que ninguém acreditou que tinha baú, né É o maior jeito ruim de passar essa parte aqui Que tem que dar a volta Assim Né, ia um baú logo Nossa, só não lembrava que era baú desse daqui É, pelo jeito essa área já tá limpa Eu só não tô botando as cutscenes porque elas não dá pra botar em HD, né Fica muito bugada Já caiu, mulher Se acelerar um pouco mais Ela vai aparecer lá Em um segundo Ela tem que ver onde tá Aquela textura ali de Jesus Cristo ali em cima Vou poder deixar subir aqui, né Aí, ó Vou fazer um vídeo sobre ela depois É que não é aquele cenário que eu tava Ah, na volta eu salto, tá Pra não ficar muito longo o vídeo Eu tô tentando ver uma coisa ali Outra parte da... É porque tá muito... Porque tá numa qualidade tão alta E a gente consegue ver os detalhes, né Vou pular daqui logo Poderia pelo menos tentar pegar Essa parte aqui só dá pra pegar depois Quando ele dá a volta pra conhecer oráculo Quer dizer, já conheceu Na segunda parte que ela aparece Eu tô tentando ver 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 Xô Devia ter feito um pouquinho longe Xô Xô Ah, Medusa Morde uma vez logo Eu não quero perder tempo com a Praga da Medusa Tem que pegar o tempo do God 1 Tô acostumado com dois Que é mais fácil, mais simples No God 1 o Kratos parece um mortal mesmo Tá quase entrando na parede, cara Ah, não vai fazer a mesma coisa do Golden Fleece, né? Claro que não vai fazer Ah, só vim aqui porque vai dar ordem, né? Então Vai dar ordem, então é bom Eu esqueci de fazer parte da Medusa Boa, morreu Só vamo embora Agora é só pegar o save Boa Boa Essa portinha aí, sei lá Galera Galera, se inscreva no canal, ative o sininho, vire membro e compartilhe o vídeo Curta também Veja os recomendados e os artigos aí na tela Valeu e falou Boa 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 Barra Boa Boa Tchau, tchau.